E aí galerinha, beleza? Bem-vindo até mais um quadro de notícias aqui no canal Star Game Oficial, quem vos fala é o Dudu, e vamos à notícia galerinha. Presente aos amigos com o game digital da Xbox pode virar realidade em breve. O sistema de compra e envio já está disponível e em fase de teste para o usuário do Xbox Insight, de acordo com o site Windows Central. O Insight permite aos usuários atestar atualizações e novos serviços antes de elas virem a público. Os membros do programa podem entrar na Windows Store e na opção de comprar. Esta possibilidade de destiná-lo ao usuário da Xbox Live ou inserir um e-mail específico para só depois prosseguir para a compra. Quem for presenteado receberá um código de 25 dígitos via e-mail para resgatar a compra. Ainda não houve um posicionamento oficial da página da Microsoft sobre o assunto, portanto não há expectativa de quando isso se tornará um recurso disponível para todos os jogadores. E é isso aí galerinha, vamos à próxima notícia. A nova atualização do sistema do PS4 já está disponível e traz mais opções de configurações, melhorias no stream, novidade na mensagem e um modo competitivo inédito. O chamado de torneio com a equipe, principal novidade que chega com a atualização 5.0, permite que você e seus amigos entrem em uma competição contra jogadores do mundo todo. É disponível desde a quinta-feira, dia 5, e já é possível encontrar esta opção na sessão de eventos do PS4. Será possível criar também ou participar de 600 equipes, cada uma delas com um capitão e uma página própria, que pode ser customizada na qual consta informações sobre o time. Por enquanto, os únicos games que será possível competir são o Challenge 4 e o Challenge 4 The Lost Galaxy, e o World of Tanks e Martins Burning Race. Uma novidade que pode ser interessante para os streams nessa nova atualização, assim como para a audiência, é que a partir de agora será possível transmitir partidas do PS4.0 em 1090p, a 60fps. Além disso, é em transmissões nas quais os jogadores utilizam o VR, será possível acompanhar os comentários, mesmo sem tirar os óculos. Agora os jogadores poderão também compartilhar músicas uns com os outros via mensagem, e seguir pessoas mesmo que eles não conheçam. Isso é claro, depende das configurações de privacidade de quem a pessoa quiser seguir, né? Por fim, com a versão 5.0, chega um novo sistema familiar, no qual os usuários podem classificar outros jogadores como seus pais, responsáveis ou filhos. Os jogadores testados como responsáveis poderão limitar a autonomia dos jogadores mais novos da família, de acordo com a própria concepção a respeito do apropriado ou não, dependendo da idade do outro jogador. E é isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado, já deixa aqui do seu like, passa nas redes sociais que estão do lado esquerdo do vídeo. Curta, compartilha, comenta, e seu comentário é muito importante. E é isso aí galerinha, valeu, fui! E é isso aí E é isso aí